Meu nome é Arderson Samuel Alves Araújo Esteves e tenho 7 anos. Fala, fala Senhor. Fala, fala Senhor. Eu quero te ouvir. Estou aqui. Fala comigo, Senhor. Sou teu servo. Quero obedecer tua voz. Teu amigo. Fala comigo, Senhor. Por que você gosta de cantar? Porque eu divirto demais. Meu nome é Clara Nabutanura. Eu tenho 12 anos. Ela fala sobre quando a mãe do Samuel ficou grávida e a gente ficou muito feliz porque ela não podia ter filho. O, o, vai crescer o barrigão. O, o, vai crescer o meninão. O, o, vai crescer o barrigão. O, o, vai crescer o meninão. O pedido respondido resultou em um menino. Olha aí, que meninão. O, 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 vai crescer o meninão. O, o, vai crescer o meninão. O, 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 vai crescer o meninão. O pedido respondido resultou em um menino. Olha aí, que meninão. O meu nome inteiro é Felipe Matheus dos Santos Lopes. Eu tenho 8 anos. O, 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 vai crescer o meninão. Uma criança. Gostei de gravar porque ela já tá avisando, já tá insinuando uma coisa de uma criança que já ouviu a voz de Deus. Chamado Samuel, pequeno menininho, mais grande para Deus. O menininho como tanto que há de que vem aí ouviu a voz de Deus dizendo assim. Samuel, 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 Samuel ouviu a voz de Deus. Deus é uma coisa muito importante, né? Que a gente tem a palavra dele, que é a Bíblia, e nela tá escrito tudo verdadeiro. Vamos de novo. Meu nome é Ana Carolina e eu tenho 9 anos. Filhos são do Senhor. Ela é uma música que fala que os filhos são do Senhor e eu gostei muito porque ela é muito divertida e porque eu tô com o privilégio de cantar ela. Os filhos são do Senhor. Os filhos são do Senhor. Papai e mamãe tem coragem de dedicar os seus filhos ao Senhor. Parem de sonhar outros sonhos pra nós. Ou ser músico, ou um cantor, ou um dentista, ou um pastor. Mas nós queremos servir ao Senhor. Tchau, tchau, tchau.